Fala galera, aqui é o Cara de Jogo e mais um vídeo de World of Tanks, o mapa é Pilsen e eu vou utilizar o meu tanque pesado prêmio nível 8 da planta tecnológica americana recém-chegado, o HMH Chrysler K um projeto da Chrysler que foi desenvolvido no verão de 46, período pós-guerra o veículo possui um número de soluções de projetos que não eram típicas de tanques americanos em particular, ele trazia transmissão e motor na parte da frente e o compartimento de armas na parte traseira do casco todos os tripulantes ficavam na torre, inclusive o piloto, algo bem diferente para os tanques americanos não foi suportado pelo exército devido aos fundos limitados, provavelmente o tanque custava bem caro bom, esse tanque, ele tem aí potência de motor de 1200, limite de velocidade 35, velocidade de rotação 32, rotação da torre 24 blindagem do chassi 152, 102, 76, blindagem da torre 254, 127, 89 o canhão de 105 milímetros, munição sem peças, o dano 320, 320, 320, penetração de blindagem 198, 260 e 53, tem uma taxa de tiro de 5.94, tempo de mira 1.9 e a dispersão a 100 metros é a 0,36, o alcance da visão é de 380, joga até o nível 10 esse tanque inicialmente me deixou frustrado nas primeiras 4 partidas que eu fiz com ele cair nível 9 e nível 10 e fica bem difícil porque o canhão não tem potência e efetividade para penetrar e fazer dano no adversário mas depois de algumas partidas, compreendi melhor como que jogava com esse tanque e comecei a ter um desempenho melhor eu gostei, gostei bastante do tanque, mantém ele sempre de frente, ele tem uma ótima mobilidade para um tanque pesado tem um canhão que quando cai nível 8, muito efetivo e tem uma taxa de tiro ótima para um pesado é um tanque bem superior aos outros que você tenha à disposição por exemplo, o IS-3 ainda que seja um tanque fantástico esse Chrysler, se você posicionar ele de frente, você leva vantagem em cima do IS-3 eu encostei também, fiquei bem encostado no IS-6, frente a frente e eu levei uma vantagem significativa porque com a torre posicionada na parte de trás desse tanque alto eu consegui atingir o adversário nas escotilhas e fez uma baita diferença aí nesse PVP que eu fiz aí mano a mano nessa partida não foi bem nessa, foi em outra fiz algumas gravações desse tanque pretendo trazer um canal, deixar registrado aqui esses melhores momentos com esse HMH Chrysler na EK gostei muito do tanque inicialmente eu fiquei frustrado mas agora eu posso dizer que recomendo você pode arriscar gastar o seu ouro nesse tanque porque ele rende uma batalha legalzinha dá para fazer boas jogadas esse tanque não deixa ele de lado como vocês estão vendo, mantém ele sempre de frente a melhor parte dele, a parte mais blindada, forte o ponto forte dele é a parte frontal e a torre para trás se você olhar a blindagem é quase impenetrável na parte da frente da torre o porém são os laterais como qualquer tanque mas esse em especial e principalmente a parte traseira todas as suas munições estão na parte de trás do casco e da torre então tem que tomar cuidado com isso se você vacilar você vai pelos ares e a grande a chance de ejetar a torre porque toda a munição está ali bem exposta na parte mais frágil do tanque vamos em frente aqui eu consegui romper o cerco do adversário mandei um para a garagem ralfei os dos tanques e vamos em frente tem que chegar ali por volta da linha CID ou B linha na verdade GH H e J seria interessante fiz aí uma conclusão e aí seria o ideal para mim pegar esses caras que estão lá embaixo acabei levando mais um no disparo vocês estão vendo se dá para fazer disparos rápidos a mira do tanque é relativamente precisa e rápida no recarregamento do canhão então é um tanque bem equilibrado como eu disse bem acima do que você está acostumado com IS-13 e IS-6 ainda que eu seja muito fã desses dois tanques e tenha feito muitas partidas o Chrysler K é fantástico bom terminou em vitória e eu consegui aí fazer 3 kills vamos aí para a minha pontuação vamos ver como que ficou rendeu bem tem aí algumas operações ativas ganhei alguma medalha é isso aí maestria é um tanque excepcional uma coisa nova que surgiu na planta tecnológica americana o visual do tanque é muito muito diferente do que você costuma encontrar na planta tecnológica americana o pessoal que eu detonei eu ajudei a detonar e vamos agora para a minha posição no ranking acabei ficando em primeiro rendeu muito bem até mesmo em comparação a outra equipe e ao segundo colocado tanquezinho aí com boa disposição na batalha gostei muito levei aí uma maestria é isso aí galera gostou do vídeo deixa um like e se inscreva no canal valeu valeu valeu